Você sabia que dá pra evitar acidente vascular cerebral? Derrame. Se sobrevive, às vezes fica com uma banda torta, né? Vem escanhotado, puxa de uma perna, aí faz um tratamento. Eu conheço muita gente que sofreu derrame, rapaz, e arribou de forma tal com fisioterapia. Rodrigo, na minha família tem histórico de problemas vasculares. Você tem como evitar? Mulheres, tem como evitar. Mas como? Tem como evitar, Rodrigo? Tem. Mudando o hábito, gente. Saúde é o teu comportamento. Da forma como você se comporta, é dela que vai se manifestar a tua saúde. Vamos ver. Fernanda tinha acabado de chegar no trabalho quando percebeu que algo estava errado. Era oito horas da manhã. Como de costume, eu sentei na minha mesa e fui me olhar no computador pra passar meu batom. Quando eu fui passar meu batom, eu percebi que uma parte do meu rosto já havia caído. Meu olho já estava torto. Eu comecei a sentir o formigamento na face, né? E foi assim que aconteceu. A caminho do hospital, ela também perdeu os movimentos e a visão. O diagnóstico foi um AVC. Nada mais é que danos ao cérebro causados por rompimento ou entupimento dos vasos sanguíneos. Fernanda ficou com sequelas durante dois meses. E por sorte, se recuperou completamente. Com o passar do tempo, a minha visão foi voltando gradativamente. Bem, assim, tinha dia que eu enxergava por duas horas, depois eu perdi a visão novamente. A cabeça sempre doendo. A cabeça sempre inchada, sempre inchando aquela pulsação na testa. Mas a visão e o olho, ele foi voltando gradativamente. Mas esta não é a realidade da maioria das pessoas que tem um AVC. Geralmente, a doença deixa sequelas para sempre. E o tratamento para a melhoria das condições de vida exige um trabalho multidisciplinar de uma equipe de profissionais de saúde. O AVC, a enfermidade que mais mata no Brasil, é a maior causa de incapacitação. Mas o que tem causado preocupação é o crescimento da doença nas mulheres jovens e em idade produtiva. E é claro que elas levam uma vida muito diferente das de nossas avós. Assim como Fernanda, trabalham fora, acumulam funções. Se há 20 anos o AVC era mais comum em homens, acima dos 60 anos, hoje elas estão à frente na estatística. São mil casos a mais por ano no sexo feminino. Para esta médica, os números são reflexo da mudança dos costumes, que interferem no funcionamento do corpo. Soma a alimentação errada, predispondo a níveis altos de colesterol, estresse e sedentarismo, é uma bomba relógio. Além disso, um dos fatores que pode explicar o maior número de mulheres é o uso muito precoce de anticoncepcionais. Hoje em dia, as meninas mal menstruam, começam a usar anticoncepcional. O socorro em caso dos primeiros sintomas deve ser imediato. Foi o que não apenas salvou Fernanda, mas contribuiu para uma recuperação rápida. Mas melhor que tratar, é mesmo prevenir. A prevenção do AVC é muito importante. E prevenção se faz com boa alimentação, com exercícios, com diminuição do estresse, com uma vida mais saudável, com acompanhamento médico regular, preventivo, com o seu clínico geral, com o seu cardiologista, para você ter certeza que não está desenvolvendo alguma doença de base que possa levar a um desfecho tão importante como o desfecho do AVC. Após o susto, é isto que Fernanda tem feito. Mudou para melhor. Eu procuro não me abalar mais com o problema da vida dos outros. Eu me foco mais no que está acontecendo dentro da minha casa. E aquilo que é realmente importante para mim. Aquilo que não vai fazer muita diferença na minha vida, eu não me abalo mais.